Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra recar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se ele é aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, 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 guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, 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 ciclure Minadeirada a gente se reencontra Nem sente saudade, primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra recar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí, e eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Cê nem aí, e eu amando você E eu amando você E eu amando você Dois amores Aguenta, coração Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Ando embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não tão indo bem E tudo que está passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Nossa história não vai terminar assim Hoje eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Ando embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo, o dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não tão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Vou gritar que te amo, o dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não tão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Está vivo em nosso peito A CIDADE NO BRASILE Saí dos amores Eu sou André Rochando Você está passando, eu sou André Rochando Vamos falar de amor, vamos Venha Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Valeu, você machucou, era demais, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer o seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda a minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda a minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Essa daqui vai pra aquelas pessoas Que colocam o outro à frente de tudo E o recado que a gente dá é Se ame, Fripe Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma, zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem ver mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro já virou rotina É nisso que dá, se entregar Tem muita idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminho desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Isso aqui é dois amores Aqui até quem não tá sofrendo Sofre Tá com zero de autoestima Nem ver mais graça na vida Travesseiro Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro Já virou rotina É nisso que dá, se entregar Tem muita idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho E corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Abusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando você veste seu melhor sorriso Até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Essa é nossa A rocha Para comer água Para se apaixonar Dois amores falando de amor Difícil ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê Ficou seu cheiro O teu perfume O teu perfume impregnou No travesseiro Saudade Ficou nos lições Lembro teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você E se eu ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê Ficou seu cheiro O teu perfume impregnou No travesseiro Saudade Ficou nos lições Lembro teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Pra esse coração Que é apaixonado por você Ei, 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 ei Dois Amores A cabeça tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem calar consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem calar consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem calar consente os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Arrocha churrasco amigo Arrocha 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 Oxê, churrasque, amigos, vem com a gente aí, ó Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um nível, já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade de Samuê Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já pudei ladros pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade, eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi, balde Saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Saiba que pra te buscar ainda não é tarde Arrocha, churrasque, amigos! Arrocha! Bora! Eu já morrei ladros pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi, balde Saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E você sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Sabe que pra te buscar A idade não é tarde Oi, balde É do balde de volta É, amor Você me beija e depois vai embora Me diz adez Mas volta em meia hora E o meu coração Não sabe se fica no peito Ou na sua mão E o pior é que eu gosto Prefiri odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada De quem quer me bagunçar E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar a cara Pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar a cara Pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera São dois amores ao vivo Aqui no Arrocha Churrasque, amigos Vem com a gente, vem! E o pior é que eu gosto Prefiri odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada De quem quer me bagunçar E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar a cara Pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa E fora do seu quarto Como você tá Cuidado pra não se envolver Com o que não presta Não precisa quebrar a cara Pra aceitar Que tá na sua frente E a pessoa certa Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera Esse! Essa aqui é pra sofrer Vem, ó Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer Que me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer Quem me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Isso é dois amores Beijo de língua Já não sei mais o que é Se eu chego tarde já me pega no meu pé Por essas e outras o clima gelou Complicando a nova baga e sem espacela E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Na sua morte é reconhecível Fala comigo Nem que seja pra disqueiro Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Na sua morte é reconhecível Na sua morte é reconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Por essas e outras o clima gelou Complicando a nova baga e sem espacela E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Não dá pra saber Na sua morte é reconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Pra dizer um tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto